que ela morava na rua do Desbronco. Fala assim, vou ter o namorando, chega lá, vou dizer, quando você mora? Moro na rua do Desbronco. Mas ela não conhecia o verdadeiro Desbronco, que ele tinha participado na nossa história de Marília. Mas aí eu fiz que ela conhecesse o personagem, e ela se conformou de morar na rua do Desbronco, e com isso, Anselmo Escarano e eu tivemos a oportunidade de homenagearmos esse homem que fazia parte da vida de Marília nos idros de Marília. Assim, a nossa convivência foi muito grande. Hoje, o Anselmo Escarano, já no estaleiro, mas ele continua ainda prestando serviço à nossa cidade. Ele faz parte dos registros históricos de Marília e tem como personagem ativa participado de todos os acontecimentos da nossa cidade e tem sido um prazer muito grande, porque ele conta os fatos que ele presenciou em nossa cidade. Anselmo Escarano, você é uma bandeira. Você realmente é um personagem da história de Marília. Você, embora não tenha nascido de Marília como eu, ele realmente é uma pessoa maravilhosa e que hoje, no seu recanto aprazível aqui onde nós estamos, vive com a sua família e lembra de fatos históricos que se passaram em Marília. Parabéns, Anselmo Escarano. Falar de Anselmo Escarano é falar um pouco de Marília, da história de Marília, da história do jornalismo de Marília e da cultura de Marília. É falar assim de alguém que vem batalhando já, vamos dizer, há 70 anos aqui nessa comunicação, na história da comunicação de Marília. Marília Escarano, Anselmo Escarano, é preciso fazer um registro todo especial sobre a conduta dessa figura notável, que desde, ele sempre me ressaltou isso, desde quando eu tive contato, sempre me ressaltou o seu trabalho de início de linotipista, auxiliar de linotipista e depois de jornalheiro e depois então talgando os ásperos caminhos até chegar a um jornalismo consagrado. Então, nesta ocasião, nesta oportunidade que me é dado falar, comentar, discorrer sobre Anselmo Escarano, não posso deixar de fixar bem os aspectos e os focos que marcaram a vida dele de realizador, fazedor de notícias, de jornalista, de criador, de editor, enfim, desenvolvendo todas essas atividades, todas essas funções, desde o início e fazendo com um empenho fora do comum, devotado e alimentado por um idealismo de realizar e de construir. Quantas e quantas deambulações e caminhadas nós tivemos por essa Marília e ela então me mostrando prédios, me relatando fatos, me descrevendo situações, enfim, uma verdadeira caminhada cultural, tantas e tantas caminhadas culturais que nós fizemos por essa nossa querida Marília. Então, eu bebendo esses esclarecimentos, esses causos, essas histórias, esses acontecimentos, não posso deixar de fazer aqui um registro sobre isso. E a contribuição valiosíssima de Anselmo para a história cultural de Marília. O papel de Anselmo também pode ser admitido, reconhecido como historiador dessa cidade, dos fatos relevantes do primeiro trem da Magari Ferroviária, da então Companhia Paulista de Estradas de Ferro, em outros acontecimentos como inauguração de prédios importantes, de prédios públicos, da faculdade de medicina, da instalação de escolas, dos primeiros mandatários e autoridades, o primeiro prefeito, ele que entrevistou todas essas autoridades públicas, políticas judiciárias, legislativas, desde então. E seria aqui uma verdadeira repetir de acontecimentos que, dentro dessa limitação de alguns minutos, não é possível assim retratar. Mas caberia num trabalho, numa obra, historiando e reproduzindo o que fez, o que foi Marília e o lugar, o papel relevante de Anselmo na vida de Marília. Então, na oportunidade em que encerro essas desataviadas considerações, quero aqui em visita a Anselmo registrar aqui a minha admiração pelo seu trabalho, pela sua trajetória e esperamos que ele continue vívido para nos dar novas, fazer novos depoimentos, novas informações. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Internet rápida, jogos em rede, Spy Game, Shopping Esmeralda, Piso 3, Fone, 3453-2992.